Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Nubank. Extinguiu a lista de espera, acabou! Agora não tem mais lista de espera para o Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank anunciou hoje, dia 28 de junho de 2019, que chegou a marca de 10 milhões de clientes ao redor do país. E com isso ele também lança aí a extinção da lista de espera para pedir o cartão Nubank, né? Que demorava hoje até 90 dias para ser aprovada a conta, tá? Então você entrava na fila de espera, ficava na lista de espera e até 90 dias poderia ser aprovado ou não. E com isso o Nubank ele corta, ele extingue a lista de espera para solicitar o roxinho, tá certo? Portanto as pessoas que entrarem no seu aplicativo e solicitar o Nubank, automaticamente serão aprovados na Nuconta, tá? E obviamente, né, que o cartão crédito para ser aprovado passa por uma análise de crédito e o sistema aprovando, passando pelo Biro, dentro da sua análise de crédito, também receberá automaticamente já o crédito no seu cartão sendo aprovado também instantaneamente, tá certo? Vamos a uma pequena nota dada a InfoMoney pelo Nubank. A lista de espera do cartão de crédito foi necessária num primeiro momento, mas hoje podemos oferecer mais opções de produtos e serviços para quem quer ser cliente do Nubank, disse Vitor Oliver, vice-presidente de consumo do Nubank. Atualmente a Nuconta tem 7 milhões de clientes no Brasil, de acordo com a instituição. Além da função de conta digital, seus usuários têm acesso a débito, empréstimo pessoal e investimentos via RDB. A conta é gratuita, mas algumas funções podem ter cobranças à parte. O saque, por exemplo, sai por R$6,50 na rede, 24 horas. Então tá aí, com essa novidade, o Nubank tá aí junto com esses bancos que aprovam ou aprovam ou reprovam. Então, com essa medida, o Nubank dá mais um salto na frente, tirando a lista de espera. Uma vez que ele lançou isso em 2014, o Nubank lançou a tal lista de espera e aí a galera que veio criando seus cartões, veio imitando o Nubank. Você pega essas outras fintechs que nasceram depois do Nubank, começou também a lançar a lista de espera. Um exemplo é o Itaú Unibanco, que lançou seus cartões digitais e começou a colocar na lista de espera. A recente agora, o Mercado Livre do Itaú Unibanco, que também colocou muitos clientes na lista de espera. E o Nubank tira isso agora, chegou aí na marca de 10 milhões de clientes, satisfeitíssimo. O Nubank tá rindo de boca cheia, tá crescendo muito, logo, logo deve estar entre aí os dois, logo, logo. O Nubank vai disparar aí e com certeza pode chegar ao primeiro pódio aí, hein? Se os bancões não se cuidarem, esses bancos digitais, o Nubank vai abocanhá-los de todas as formas, não é verdade? Então, parabéns por mais essa iniciativa do Nubank em retirar a lista de espera. Aprova ou não aprova? Aprova só no débito? Aprova só no débito. Aprova no débito de crédito? Aprova no débito de crédito. É assim que funciona, tá certo? Gente, esse foi o vídeo de hoje referente à novidade do Nubank retirada, a extinção da lista de espera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.